Segura aí! Chama a polícia, o que me perdeu é mais um porrão, aqui tá bom, eu digo, chama a polícia, pra baixar meu sangue, chama a polícia, o que me perdeu é mais um cabeludinho é bom, tchau, tchau, vai, 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 é ao vivo meu padrão, alô Mercadinho Aquilo! Sucatão ou Marcão? Olha o alô papai, Andréia Vipem! Pra animar, confessa de borrosa, brasileira de ganhar, mulher bonita, baridão ligar, são zontavá, fiz de minhas cestades chamando a polícia, eu digo, chama a polícia, pra baixar meu som, chama a polícia, Pra baixar meu som, chama a polícia, o que me perdeu é mais um porrão, aqui tá bom, eu digo, chama a polícia, pra baixar meu som, chama a polícia, pra baixar meu som, chama a polícia, Os vizinhos que me perderam, mas o forrão aqui tá bom Eu digo chama, 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 chama Chama a polícia pra baixar meu som Os vizinhos que me perderam, mas o forrão aqui tá bom